Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, taurinos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, ok? Vou começar hoje com o baralho cigano. Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar o vídeo. A sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. E te convido ainda a conhecer o meu Instagram, arroba e irradiar-se, certo? E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês hoje, taurinos da minha vida. Vamos lá? Eita glória! Vou pegar só as duas que viraram na minha mão e mais essa que ficou. As soluções As alegrias O aviso E uma pessoa, gente, eu não sei porquê Agora eu sei, né? Agora tá explicado Mas desde a hora que eu sentei para gravar esta bendita leitura Essa leitura abençoada por Cristo Eu senti que vocês iam receber uma mensagem Uma coisa, assim, que ia deixar vocês muito felizes E aqui, ó, dito e feito, cara Dito e feito Aqui você recebe uma oportunidade De trabalho, uma oportunidade Aqui nós temos também Pessoas, tá? Porque perceba que a chave Vem associada com uma nova pessoa Mas essa pessoa, essa carta da criança Representa a novidade Essa novidade pode ser em vários âmbitos da sua vida Mas que você recebe uma proposta Você recebe Que você recebe uma mensagem Você recebe Pode ser o crush te convidando para jantar Para sair Querendo te ver Querendo tomar um café Uma comunicação que começa a rolar Assim, de repente, alguém novo Você começa a conversar Ou se você já está conversando Você recebe um convite Aqui tem uma questão de convite Eu estou recebendo um convite E esse, um convite para viajar Mas isso me deixa muito feliz Isso me deixa muito animado Isso me faz muito bem Isso me enche de esperança Isso me enche de amor próprio Isso me enche de bem-estar, entende? Essa comunicação que chega Me enche de bem-estar E de repente Essa pessoa começa a destravar em mim O que eu tenho de melhor Essa possibilidade Esse caminho Destrava em mim Porque a chave também tem algo sendo aberto Algo sendo bloqueado Algo sendo desbloqueado Porque eu ia falar A chave, ela pode abrir Mas pode fechar Aqui na leitura Eu sinto que você está desbloqueando Mas aí tem gente que fala Por isso que veio bloquear Tem gente que fala Isabelle, eu não quero saber de ninguém agora O meu foco é a vida profissional O meu foco é a vida financeira E eu não quero Não estou com paciência Para ninguém Então é só você fechar a porta Mas que chega, chega Mas que vem a mensagem Vem Novas parcerias Enfim E é algo que vai ser de supetão Vai ser de surpresa Olha aqui, gente Fala sério, Taurino Fala sério, cara Olha aqui O sonho com a alma gêmea Vivendo uma conexão Tão sonhada Tão esperada Uma conexão Muito profunda Muito forte Muito verdadeira E isso é algo Que vai mexer com você De um jeito Por isso que vai desbloquear O melhor de você, né Por isso Aqui nós estamos falando De uma oportunidade efetiva, tá Agora com a alma gêmea E é um relacionamento Que você sempre sonhou viver Sempre Não Por enquanto Vou falar assim Por enquanto Não sinto Que essa conexão É um resgate De alguém De um ex do passado Dessa vida Não sinto Sinto que é alguém novo Vamos ver aqui Com as outras cartas Se vai manifestar Alguma coisa De reatar Com alguém do passado Dessa vida Porque eu tô sentindo Que alguns Taurinos querem Tá E de fato Pode ser que vocês Tenham uma conexão Vamos ver Tá Mas aqui eu tô vendo Uma nova pessoa Que veio pra assim Abalar as estruturas Meu amor Se prepare Viu Aqui inclusive Tem pedido de namoro Tá Tá meu bem Ó De repente Se eu já tô ficando Com alguém As coisas ficam Um pouco mais sérias Se eu já tô namorando De repente eu tô surpreendido De repente eu tô surpreendido Com o pedido de noivado Se eu já sou casado De repente eu tô surpreendido Com uma viagem Com um convite pra ir jantar Do meu marido Da minha esposa Que há anos a gente não faz Mas tem uma surpresa Tem uma surpresa aqui Que envolve Algo emocional Algo que te deixará muito feliz E é algo que assim De certa forma Você Como é que eu vou dizer isso É como se fosse Algo É como se você Não imaginasse Que isso te faria tão bem Como vai fazer Entende? A cegueira A vaidade Tá vendo? Você vai ficar assim No topo Meu amor No topo E realmente a cegueira Vem falando de coisas Que já estão na sua energia E não vê Ou seja Essa pessoa Já tá ensaiando Se aproximar Essa pessoa Já tá querendo Fazer um movimento Mas ainda não aconteceu Tá? Mas já tem algo A sua volta Acontecendo aqui Taurino E que vai se manifestar Nos próximos dias Tá? Ó Eu falei Essa pessoa tá ensaiando Olha o que tá aqui embaixo No fundo do deck É curiosidade Eu tô esperando O melhor momento Pra fazer essa proposta Pra fazer esse convite Mas eu quero Sair com esse Taurino Eu quero me aproximar Desse Taurino Eu quero surpreender Esse Taurino Gente E você vai se sentir O máximo Olha aqui Gente Isso vai fazer Tão bem Pro seu ego Tão bem Pro seu ego Cara Olha aqui Você vai se sentir Assim A pessoa mais especial Do mundo A pessoa mais querida Mais desejada Sabe? Que lindo, né? Vocês merecem Taurinos Pra alguns Pode ser Aquela pessoa Que vive Tió De papinho Pro seu lado E você não dá nada Por ela E de repente Você fala assim Quer saber? Vou dar uma chance Pra esse cabra Vou dar uma chance Pra essa mina E aí você vai E caramba Você vai lá Falar assim Gente Por que eu não fiz Isso antes Meu Deus Por que eu não fiz Isso antes Porque realmente Essa pessoa Vai mexer muito Com você E vai te surpreender De forma muito Positiva Mais uma Por favor Para os Taurinos Estão com tudo E não tão prosa O fruto maduro Algo sendo preparado Pra você Com muito amor Com muito carinho Realmente Aqui nós temos Alguém ensaiando Te mandar uma mensagem E ela quer te mandar Essa mensagem No momento certo Sabe? De repente Ela quer se aproximar Mas não tá vendo Tanta abertura Ou ela tá esperando O salário cair Pra te chamar Pra jantar Entende? É uma coisa Mas assim Que ela vai se aproximar Que ela vai mandar mensagem Que ela vai te ligar Te fazer o convite E chega Meu amor Chega Tá? E aqui É a determinação E essa pessoa Meu amor Essa pessoa Vem com tudo mesmo Olha só Ela tá focada Em te conquistar Ela tá focada Em se tornar Algo importante Pra você Entende? Porque o que eu vejo aqui Não é uma pessoa Que faz joguinho Uma pessoa Que quer brincar Com você Uma pessoa Que não sabe O que quer Eu vejo uma pessoa Que sabe exatamente O que quer E nesse momento Ela quer você Sabe? Tá muito voltado Pro afetivo Mas a gente pode É... Vamos abranger um pouco Pro profissional Se for profissional É assim É uma proposta Financeira E profissional Que foi feita Pra você É como se esses Contratantes Achassem que assim É você E não tem pra ninguém Entende? Já é seu Eles só estão esperando O momento exato De te dar essa informação De te mandar esse e-mail Com resposta De aprovação Mas assim Isso já é seu aqui Que é como se você Tivesse se destacado No meio dos outros Entendeu? Ou você sendo escolhido Pra fazer parceria Com alguma marca Com alguma empresa Aqui tem algum tipo De contratação De convite Tá? Se for profissional Vamos ver o que mais Pra vocês Taurinos O que mais Para os taurinos Por favor O que mais Para os taurinos Por favor Comemoração Muito obrigada Né? Celebração Isso vai dar Tão certo Cara Tão certo Que você não imagina Aqui é você Celebrando algo Que se findou Que você conquistou É aqui o emprego Que você conquistou O relacionamento Que deu certo Aqui é festa Aqui é comemoração Festa de namor Tô comemorando O meu namoro Que iniciou O meu noivado Tô apresentando Essa pessoa Pra família Tô apresentando Meus amigos Pra essa pessoa Tem essa sociabilidade Também É algo Que envolve Além de você Envolve mais pessoas Ou seja Tô contando Pros meus familiares Que eu consegui Aquele emprego E a gente tá Todo mundo Celebrando Tô Eu tô contando Eu tô Comemorando Junto das pessoas Que eu amo Essa conquista Seja ela emocional Ou profissional E perceba Como é do nada Porque aqui Eu não tô vendo Nada acontecer E do nada Eu já tô celebrando Ou seja É algo muito rápido E algo de fato Que vai te pegar Assim de jeito De surpresa Tá Que mais Para os taurinos Por favor Dois de espadas Fim de um período De provações De decepções De um período Onde você Se machucou muito É a dor Do fim E o fim Da dor Novamente Aqui A carta Da morte Ó Porque caiu A carta da morte Também A carta da torre A carta Do três De espadas E E a carta Da morte Que que é isso Aqui Porque essa energia Perceba A carta da morte Com a carta da torre Fala de um rompimento Muito profundo Mas com a carta Do dez de espadas Fala que essa dor Chega ao fim Ou seja Aqui tá me dizendo Que essa comemoração Vem Que essa proposta Vem Pra definitivamente Encerrar Com coisas do passado Que estavam mal resolvidas Por quê? Porque perceba Que eu Através dessa comemoração Eu consigo Me libertar De traumas do passado Que me limitavam Eu consigo Me libertar De coisas Que eram Sem sentido Eu começo Eu começo a ver As coisas Com mais Realidade Com mais Verdade Com mais Embasamento Né? Eu me liberto De uma dor Perceba A torre Com três De espadas Tá? Por quê? Porque na carta Da morte Ainda vem Uma grande Finalização É como se fosse Um renascimento Pra você Nesse setor Um renascimento No setor Profissional Ou um renascimento No setor Afetivo Onde de uma vez Por todas O seu passado Ponto final Passou Já foi Não volta mais Agora você Compreende Que é tudo novo E o que vem Me dizendo isso É o dez De espadas Que é a hora O dez de espadas É a hora do levante Se o dez de espadas Não tivesse saído Eu ficaria preocupada Porque poderia representar Uma grande decepção Uma grande decepção Mas com dez de espadas É como se essa decepção Tivesse chegado ao fim Esse período de decepções Tivesse chegado ao fim E agora é a hora Do levante Da retomada Do renascimento De fato Né Da renovação Nessa área Da sua vida Tá A torre também Pode representar Um período De solidão Muito grande Né Um período Onde você Se sentia muito só Onde você Se sentia abandonado Onde você Ficava remoendo As coisas Do passado Não entendia Muito bem O porquê Que as pessoas O porquê Que você teve Que passar Por certas Experiências Tá Mas de uma vez Por todas Perceba Você fecha A porta Pra essa dor Pra esses traumas Pra essas mágoas Pra essas inseguranças E você E você Dá uma Você se dá Uma nova oportunidade De ser feliz Nessa área Entende? Vamos ver O que Que a Qual é a mensagem Final Pra vocês Meu Instagram Arroba Irradiar-se Cairam duas Este é o momento Para refletir Sobre o que Realmente Você deseja Desfaça-se Do passado Olha ali Liberte-se De conceitos Ultrapassados É a hora De mudanças Profundas E radicais Claro A torre com a morte É um renascimento De fato Preservando Apenas valores Reais Amor Justiça Fraternidade Verdade Lembra que eu falei Você agora Vai começar A ver as coisas Com mais verdade A renovação A transformação Fazem parte Da natureza Renove-se Graças a Deus Porque veio Confirmando a interpretação Foi o que eu falei Graças a Deus Que o teste De espada Saiu Porque veio falando Do fim Desse período Aqui Onde você agora Passa a ver as coisas Com mais verdade Sem as ilusões Da mente Que te aprisionavam Antes Ou os medos De um passado De Que ainda Atrapalhava O seu presente Inclusive É a carta da morte Também que saiu Aqui Olha o caixão Lá Tá vendo A outra A casa É o símbolo De proteção Do início Ao fim Da vida É importante Que cada um Faça a sua parte Para conservar O equilíbrio Através do diálogo Do amor E da compreensão Pois esses sentimentos Reabastecem Este ancoradouro De paz E felicidade Que é a casa Por toda a vida Ou seja Relações As claras Relações É Sabe aquela coisa De você expor O que você sente De você não ficar Guardando Não ficar Prejugando Não ficar Pressupondo Né Você fala Você resolve Você esclarece Né Eu busco entender O porquê Que o outro Tá agindo assim O outro Busca entender Porque eu tô Agindo assim E a gente Entra no consenso Por quê? Porque a gente Tá priorizando A nossa relação Nós estamos Querendo fazer Dar certo Né Então a manutenção Dos relacionamentos É muito bom É muito bom E muito necessário É isso que essa carta Vem te dizendo Né De você buscar Resolver Não é No primeiro obstáculo Ah Desisto dessa conexão Não Vamos resolver Eu quero fazer dar certo Entende Então é isso aí Certo Taurinos Um grande beijo E nos vemos Na próxima leitura Tchauzinho E até lá